Olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Rogério Pereira e sim, é com dois pau que se faz uma cocrate. Hoje tem o que? Clássico? Música boa? Neste canal, todo sábado às 21 horas só tem música boa, se você quiser pular essa falação, vai lá no link na descrição do vídeo e pula pra música. Mas se você quiser curtir essa falação, que é feita pra você com carinho, pra interagir, pra trocar uma ideia, pra te mandar um beijão, ó que beijão bonito que eu mandei, ó, outro, eixe, hoje eu tô da hora aqui. Essa música eu vou mandar pra um camarada, olha só que surpresa, nem ele sabe, ó. Essa canção vai pra você, Wilson! Wilson, meu camarada, o Cazuza, o chefe de cozinha especialista em pizza, o criador da pizza Coliseu, cara, você tem noção, o cara inventou essa pizza Coliseu, deliciosa, massa cocrante, cocrante, eu gosto de falar cocrante, tá? Cocrante por fora, macia por dentro, ele que inventou esse bagulho, você é louco, é pra você, Wilson, e pra Adriana, sua esposa? Eu tô oferecendo pra vocês, cara, porque toda hora que você tá no rolê aí, postando no grupo, você só manda música boa, é Air Supply, é... É, só vem o Air Supply na minha mente agora. Mas eu sei que você só curte música boa, e essa aqui é da nossa época, mano. Bom, a música é de 67, eu nasci em 69, e eu conheço essa canção, porque ela atravessou gerações, e atravessa gerações, e está na moda até hoje. Senhoras e senhores, com vocês, Rogério Pereira cantando Procol Harun, A Wider Shade of Pale. Ah, que inglês mais bonito, fala de novo. A Wider Shade of Pale. 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 Música 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 But I wandered through my playing cards And would not let her be One of sixteen Vista virgins Who were living for the coast And although my eyes were open They might just live in cold And so it was That later As the miller told his tale That the face At first Just ghostly Turn the water Shade of pale And so it was And so it was That later As the miller told his tale That her face at first is ghostly Turn the water Shade of pale And so it was And so it was Was that later As the miller told his tale That the face at first just ghostly Turn the water Shade of pale And so it was And so it was And so it was And so it was Thank you Thank you